Pessoal, eu estou recebendo aqui duas pessoas muito importantes que tem um trabalho muito grande na Conab. O Eduardo Dumont é aqui de Minas Gerais. O Eduardo está lá na superintendência da Conab. Nós fomos companheiros juntos quando eu era do MDA. Ele está voltando com força com o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, e vários outros. E a Rosa, que é uma guerreira da educação, nós fomos deputados federais juntos. E ela está na Conab também, lá em Brasília, ajudando nos programas. Então, eu queria agradecer, Raul, a sua presença. Com certeza, Rogério. Para nós é uma honra muito grande estar aqui, discutir na Conab contigo, que você é um grande parceiro. E nós vamos para Brasília na próxima semana, articulados, junto com o ministro Paulo Teixeira, para discutir agricultura familiar e tudo o que é possível para Minas Gerais. Então, você é um parceiro e vamos continuar juntos. Está indo ao ar junto, com certeza. Rogério Corrêa, companheiro de longa data da agricultura familiar, tanto do Programa PAA, como outros programas, e também da reforma agrária, não é, Rogério Corrêa? Isso aí, pessoal. Sempre na luta. Sempre na luta.